Primeiro eu fiz o levantamento, eu já tinha falado ontem, do lucro da Vale, também em 2017 e 2018. A Vale lucrou em 2017 16,6 bilhões de lucro. 17,6 bilhões foi o lucro da Vale em reais. Em 2018, 19 bilhões arredondado. É muita coisa para uma empresa permitir que duas barrais se rompam da forma que se rompeu. Com um lucro desse, a Vale é a segunda maior empresa do mundo de mineração. A primeira é a BHP Billington, que estava junto na Samarco. Então nós temos as duas maiores mineradoras do mundo no crime de Mariana, que não é possível que não soubesse. Aliás, lá já ficou demonstrado que sabiam, tanto que foram indiciados como criminosos. Claro que sabiam. E não impediram o procedimento mesmo sabendo. Para a empresa que tem esse lucro da Vale somado com a BHP Billington, que deve ser maior que isso, nós vamos ter, no mínimo, entre as duas, quando ocorreu esse crime, mais de 40 bilhões de lucros só no ano, juntando as duas. E não conseguir detectar, tendo tecnologia, como foi demonstrado agora, deste tipo e outra tecnologia, não conseguir detectar para impedir um crime desse, torna essas empresas ainda mais criminosas. E, portanto, a punição deveria ser ainda maior. Bem, então, com base nesse raciocínio, eu faço a primeira questão. Atualmente, no país e no mundo, quantas empresas dispõem desse tipo de sistema de monitoramento para comercialização? E emendo essa pergunta com o seguinte, a BHP Billington está dentre essas empresas em alguma mineração do mundo? A pergunta é tanto para o Helder como para o Alejandra. A BHP Billington utiliza disso em alguma parte do mundo? Isso é importante saber, porque se ela utiliza em alguma parte do mundo, se não for possível responder, nós vamos ter que ver na CPI, né? Porque se ela utiliza algum serviço desse em outra parte do mundo e não utiliza aqui, é porque nos trata mesmo com o país do submundo, né? Que apenas manda matéria-prima para fora de empresas privatizadas para obter lucro. Que, aliás, é o que elas fazem. É o colonialismo, a partir da privataria que foi feita da Vale. Que, no meu entender, devia ser reestatizada. É o mínimo que tinha que se fazer com essa empresa, depois de dois crimes que ela cometeu. Então, a primeira pergunta é se a BHP Billington usa disso em outra parte do mundo? A mesma coisa, a Vale. Ela usa disso em algum local, seja aqui ou em outra parte do mundo? Essa é uma primeira pergunta, então, que fica aí para os nossos expositores. E também é uma pergunta para que a CPI tem que investigar, com certeza. Aliás, peço aos deputados, líderes, possam indicar para que a gente instaure logo a CPI aqui da Câmara. A segunda pergunta, quantas barragens no Brasil e no mundo já possuem esse tipo de sistema de motoramento instalado? No caso do Brasil, se existe algum sistema instalado e quais empresas? E também, no Brasil e no mundo, quantas são de acumulação de rejeito de mineração? Seja minério de ferro, seja ouro, se isso é utilizável para esse tipo de minerador. Uma terceira pergunta é se esse tipo de monitoramento instalado nas barragens da Samarco e Mariana e da Vale Brumadinho, se tivesse instalado, teria alertado com antecedência sobre o rompimento da estrutura? Isso é uma pergunta óbvia, não é? Existindo esse tipo de monitoramento, teria-se evitado o rompimento? Ou seja, descobriria antes. É uma pergunta importante para a gente saber a dimensão desse tipo de técnica que é utilizada. Bem, por fim, presidente, o contrato por essas empresas, elas podem ser feitas, ou têm sido feitas no mundo onde são feitas? Pelos países, pelos estados, ou são feitas pelas empresas? Também é uma pergunta que eu acho importante. As próprias empresas fazem esse tipo de contrato? São obrigadas a fazer em alguns países? Isso é pertinente com uma sugestão que eu faço, para que a nossa equipe técnica estude também, dentro da legislação, de obrigar empresas a terem um sistema de monitoramento que seja mais eficaz do que temos aqui. Claro que não se pode escolher o tipo de monitoramento, mas algum monitoramento que seja aprofundado, ou se pode especificar que tipo é. Se temos que ter licitação, mas enfim, que se faça um estudo, para que isso possa se tornar também uma obrigação, no meu entender, das empresas. Se contratou a empresa para ter uma barragem, na minha opinião, ela tem que ter um sistema que seja eficaz de monitoramento, como obrigação. Não deve ser nem o Estado, a obrigação daquela empresa. Quanto mais uma empresa que lucra R$ 17,6 bilhões em 2017, mais R$ 19 bilhões em 2018. Uma empresa que tem um lucro desse, não se pode dar ao luxo de deixar com que um crime desse aconteça duas vezes. Isso só nos coloca, quando a gente vê que existe esse monitoramento no mundo, mais revolta ainda com essas empresas. É tratar o nosso país como um país de submundo, onde o povo não importa, onde o meio ambiente não importa. Foi isso que eles fizeram com a gente aqui. E eu digo que as empresas têm que fazer isso, bem porque a penúria do Estado brasileiro, aqui eu termino, é grande. Com o governo que agora fala em diminuir o tamanho do Estado. Se for diminuir o tamanho do Estado, imagine o que o Estado vai fazer. Ainda tem gente dentro do governo que acha que a terra é plana, então não sei se vai querer utilizar uma técnica desse tipo. Mas as empresas obrigatoriamente têm que ter isso. Obrigado. 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 Obrigado.